A Polícia Civil de Jales prendeu hoje à tarde em Araçatuba três pessoas suspeitas de participação em uma quadrilha de estelionatários. Os criminosos, que são do Paraná, foram presos após uma investigação que durou três meses. A abordagem durou poucos segundos. Os ocupantes do Vectra com placa do Paraná foram presos em flagrante no início da tarde de hoje na região central de Araçatuba. Eleodoro Batista Ardaia Monteiro, Érico da Silva e uma mulher que não teve o nome divulgado fazem parte de uma associação criminosa de estelionato. O bando de Biporã, no Paraná, aplicava o golpe do bilhete premiado e fez vítimas no Paraná, em São Paulo e em Araçatuba. Há três meses, a Polícia Civil do Noroeste Paulista monitorava os suspeitos. Eles são mestres nisso, né? O negócio deles é dar golpe, estelionatários. Mas dentro de uma associação criminosa. Na região, eles deram cerca de seis golpes no estado de São Paulo e outros tantos golpes no estado do Paraná. E hoje tivemos informação que eles vinham para a região de Araçatuba. E viemos para cá também, com as nossas equipes. Ok? E em dado momento, foram visualizados, conversando com essa vítima. E logo depois, eles deixaram a vítima num certo local. A vítima foi abordada pela nossa equipe. Logo em seguida, eles foram abordados. A vítima reconheceu o casal que fez a abordagem. A vítima, uma idosa de 77 anos, estava saindo de casa quando foi abordada pela mulher, que se dizia analfabeta, e que precisava de ajuda para conseguir sacar o dinheiro na lotérica. A aposentada foi induzida ao erro e foi convencida a entregar R$ 2.500,00 que ela guardava em casa. Ainda assustada, ela conta que graças à polícia conseguiu reaver o dinheiro. Quando eu disse com o cara que ele falou que nós íamos na caixa para receber o dinheiro para ela, aí chegou na frente assim, ele falou assim, a senhora para aí que eu esqueci de pegar o nome dela, o sobrenome. Aí voltou, ia pegar o nome dela e o sobrenome. Eu estou ali esperando, de repente, pareceu que dois filhos de Deus lá, que era o investigador lá de coisa, que me pegou, me salvou, pôr eu lá atrás no carro e falei, abordou eles lá no frente do posto e pegaram eles, prenderam eles dois. O trio de estelionatários foi encaminhado para o plantão da polícia de Arasatuba e permanece preso, sem a possibilidade de fiança. Se condenados, os envolvidos podem pegar até seis anos de prisão. A investigação deve seguir para identificar outras vítimas do golpe.